Fala pessoal, aqui é o Ishii, tudo bem com vocês? Eu tô trazendo mais um vídeo de lore e gameplay e se você quiser acompanhar esses vídeos ao vivo, toda terça e quinta-feira a partir das oito da noite eu trago o gameplay explicativa de Elden Ring. Então curte aí que hoje a gente enfrentou o Godric e tem outras coisinhas a mais sobre lore. Vamos conversar com um homem aqui que é um... um aí atrelado ao Gurank, né? E também a Fia, né? Você é uma maculada? Não é só uma maculada. Tô conversando e o cara vai me atacar, ó. Cuida puta, calma aí, moço. Vamos educado? Vamos. Pronto, moço. Continua a conversa. Eu tava conversando aqui, mas de repente um espectro vindo diretamente do inferno resolveu atrapalhar a gente. Ah, não sei o que eu estou ainda. Eu sou o nome de D. Eu trago aqueles que vivem na morte e adoro a minha guerra. A cidade aqui tem sido atrapalhada por morte e, ainda mais, é um homem. O que ele quer dizer aqui, gente? O D, né? Oh, meu Deus do céu! Deixa eu explicar a lore pro povo, seu inferno. Ligado? Enfim. O que ele quer dizer aqui, né? As raízes da morte estão em evidência por aqui, né? Elas estão em maior quantidade e o vilarejo daqui foi afetado por ela. Por isso que esses guerreiros esqueletos que aparecem pra mim atacar a todo momento são aqueles que vivem da morte e ele vem avisar pra gente tomar cuidado. Ele é um enviado do Gurrenk, né? Ele tá caçando os marinheiros que tem aí... Que são espíritos revoltados, como podemos assim dizer. Criados dessa maldição e ele tem que matar esses marinheiros aí pra conseguir a cura, entre aspas, né? Ou, pelo menos, conter essa maldição da runa da morte. Olá, Clayson. Olá, Gabriel. Vamos enfrentar aqui o nosso querido... Essa marmota aqui. Bom dia, chefe marmota. Olha, fugiu. Tá ali do outro lado, né? Esse é um dos chefes mais chatos do jogo, tá? Top 5 chefes chatos. Ele ocupa 5 posições, provavelmente. Não, ele não é mais chato que a gárgula. Cadê ele? Tá ali. Tic-Tac, me ajudem. Vamos ver quanto que minha magia tá tirando dele. Se tá tirando bastante, a gente fica. Se não... Licença. Tá tirando bastante. Deixa eu tirar pra gente matar ele. Se ele der uns 2 mil de runa aqui, pessoal, já é bom já pra... Pra gente pegar nível... Isso, mil. Pra gente pegar... Cara, que chefe chato. Sem graça. Parece Zorra Total. Vamos, morre. Morre, praga. Você não tira nada da minha vida, seu Traste. Morreu. Morreu. Desculpa, gente. Demorei um pouquinho. Tic-Tac não vão conseguir segurar muito dano dela, não. Vai, Tic-Tac. Vamos, meu filho. Vamos lá. Amunha lá, ó. Mas, meu Deus. Aqui, ó. Homem. Aquilo ali, ó. Ó. É bom, não é bom ela ficar com água em mim. O Tic-Tac bate nela. Opa, levei, levei, recebi. Opa, levei, levei, recebi. Nossa, agora que foi aparecer que eu tô na terra e velho menor. Opa, em mim não, em mim não. Opa! Tá travando um pouco, hein, gente. Quando chove, assim, o meu FPS, ele pega e ele vai pra esquina da casa do caralho, sabe? Quem chamou você? Quem chamou você? Quem chamou você? Quem chamou você? Opa, esse ataque é perigoso. O Tic-Tac tá sumindo, ele tá saindo do lado. Ai, porra. Esse ataque é perigoso. Vai. Teco. Ou é o Tico, não sei. Matamos. Aqui nós temos nada mais e nada menos que o corpo verdadeiro da Selen, né? Mas ele não conversa com a gente porque ele está acorrentado. Ele foi acorrentado pelo Jaren, né? Skyrim é melhor que Aldering. Eu amo Skyrim também. Darmo BR. Sou muito suspeito a falar. Então a nossa querida... Essa daqui é a nossa querida Selen. O corpo verdadeiro dela que foi trazido pelo Jaren pra cá, ela tá presa. Só que a alma não tá no corpo dela. Por isso que a gente não interage, ela não fala nada. E ela também não tem ainda, como eu posso dizer, confiança na gente, né? E aí vocês veem como os magos têm essa particularidade de conseguir mandar o corpo deles, a alma deles, pra outros lugares, né? A Hany consegue fazer isso com o corpo e com a alma dela. E a Selen também. Caramba, velho! Na sua opinião, qual semideus daria uma dela e ser melhor? Miquela ou Godwin? Miquela. Miquela com certeza. Miquela ou Miquela, né? Miquela com certeza. Por quê, gente? O Godwin... O Miquela, ele é dito como mais poder. Ele tem muito mais... Algo mais majestoso nele, mais divino nele, que traz uma coisa, tipo... Se o Miquela acordar, ele pode ser muito mais perigoso que qualquer chefe. E isso traz aquele tom de desespero que a gente espera de um grande boss de DLC. Agora imaginem, como que vão ser esses boss da DLC? Vocês já pararam pra pensar que se a Malenia, que é um boss opcional, ela já é forte... Imagina os boss da DLC que geralmente, seguindo assim, o que a FromSoft gosta de fazer, são mais difíceis que os boss das... do jogo base. Esse daqui é um filho da mãe, né? A gente pode matar ele agora, mas eu não vou matar. Olha lá, ele vai mentir pra gente. É um dos servos do Godric. Ele é tipo assim, esse cara aqui, ele é tanto servo do Godric, como também não gosta do Godric. Ele vai querer que a gente entre e mate o Godric, porque o Godric pisa em todos eles. Mas ele também se aproveita disso, né? Porque ele sabe que vários maculados vêm aqui fazer isso. Eu... 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 O tamanho do buraco e os guardas não sabem sobre a existência do buraco. Provavelmente esse buraco deve ter sido feito durante as guerras, né? Os bombardeios. Mas... Esse cara deve ter dado uma abertura maior nela pra gente poder passar. E a partir daqui, toda vez que a gente morrer, ele vai pegar aí um... Um pouco das nossas runas. Né? Toda vez que a gente... Inclusive, está de noite, eu podia ir lá na parte do Elemer dos Spinos, né? Do Elemer não, né? Do Caçador de Sinos. Mas eu não vou agora. Vamos por aqui. Aqui tem as galinhas. Cadê elas? Aqui você. Calma. Mais forte que o Godric já. Que da puta. Malene é forte demais. Chega a ser injusta a luta com ela. Eu acho que não... Muito legal, infelizmente. Sim, é meio injusta. A luta da Malene é tão injusta quanto a das gárgulas. Observem bem. As gárgulas, elas têm um mecanismo de quando você chega perto dela, elas ativam veneno. Quando estão as duas e você não consegue lidar com a primeira, elas ficam spamando veneno a toda hora e não tem como você chegar perto. Por favor, faça um vídeo da moça de capa vermelha que nos pede pra matar o Godric. A Roderick, eu vou fazer. Eu vou fazer o dela junto com a do... Do ferreno. O que já começa aqui? Vocês sabem que tem muitos soldados de Godric, né? Inúmero. Olha a nossa capela ali de onde a gente vem. Muitos soldados de Godric espalhados por toda a terra intermédia. Homens profissionais. E ele prefere colocar mercenários para defender a ala dele. Pode vir, pode vir todos. Eu não tenho medo não. Vamos ver se um golpe mata. Acho que não. Ixi, é meio demais. Ah, eu vou na mão mesmo. Calma. Eu não entendo por que que ele coloca mercenários aqui. Eu acho que esses mercenários deviam ficar do lado de fora. E os soldados de Godric do lado de dentro. Me julguem, tá? Caralho, tocaram uma bomba aqui em mim. Tem um cara aqui. A gente só pega ele por trás e dá... Tem dois caras me seguindo, né? Esse cara é problema. Aqui a gente pega a garra. Pronto. Interessante, né? Que é a parte que deixa a gente preso aqui com um dos cavaleiros banidos. Vocês sabem que os cavaleiros banidos são muito fortes, são honrados e tudo mais. Mas eu não sei por que, talvez, pela honra que eles tinham de servir o Godric. O Godric não, o Godfrey. Eles ainda se mantêm aqui no castelo Tempisvel. Eu acho que vai te enfrentar. Calma, calma aí. Calma, 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 moço. Não há que ser ignorante. Peste. Caralho, você só não é mais chato porque... Você vai ser foda. Calma. Calma. Vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim. Opa. Calma, você é... Caralho, você é forte. Eu não vou deitar pra você, não. Vou deitar pra você, sim. Vou deitar pra você, sim. Puta que pariu. Ali embaixo tem um negocinho, mas eu não vou pegar agora. Como eu já sei que eu não consigo vencer o cara, o que a gente faz? A gente fica assim, bem na maciota, como se fosse um Rengar no matinho. Calma. Calma. Bem devagarzinho pra ver a gente. Bem silencioso. Qual jogos de RPG você espera pra 2023? Olha, os meus jogos... Não só de RPG, vou falar os jogos que eu sou mais ansioso, tá? Vou ter dinheiro pra comprar? Apenas um. Inclusive, eu já vou agradecer vocês pela força nos últimos meses. Porque foi através do meu conteúdo que eu consegui comprar. Porque eu perdi meu emprego em novembro. E as coisas não estão muito bem. E eu só vou comprar os jogos com o dinheiro que eu consegui aqui no canal. E eu tava querendo muito comprar o Hogwarts Legacy. Porque eu acho ele muito promissor. Eu ainda estou com ele no carrinho. Tô com ele no meu carrinho. Porque eu vou esperar o primeiro review de embargo pra poder comprar ele. Mas... 300 reais em jogo? O jeito é viver de Game Pass. Isso é verdade. Eu tenho o Game Pass assinado. Assinem o Game Pass quem for no PC e quem tiver o Xbox. Vale muito a pena. Tem muito jogo muito interessante lá. Pra se jogar. Não é puxando o saco. Não. Ah, o lixo é caixista. Não. Porque eu não tenho... Não tenho Xbox. Como que eu vou ser caixista? Não tenho Xbox. Não tenho Playstation. Não tenho Nintendo. O último provável, entre aspas, console portátil que eu tive, na verdade, foi o 3DS e o PS Vita. Eu não tive muita... Depois que eu peguei o PC eu não tive mais vontade de ter. Esse ainda não é o suficiente pra dizer que dá pra me viver disso, sabe? Agora vamos falar aqui sobre a Nathililu. Isso se o gigante não acabar com a minha raça antes. Enfim. A Nathililu, ela veio, né, da... Das Badlands. E ela... Veio junto com o guerreiro, que eu não sei quem é esse guerreiro, mas provavelmente... Ela... Ela agora tá sozinha e o objetivo dela é conseguir reivindicar o que um dia foi por direito dos bárbaros que lutaram ao lado do Godfrey e eram guerreiros que viviam no castelo Tempesvel. A missão dela é seguir a linhagem do Godfrey e por isso que ela tá aqui. Ela repudia o Godric e ela acha que o Godric não é digno de ser o soberano do castelo. E ela tá completamente certa. Olha lá, claramente não é do grupo do Godric. Olha lá, quem é o pai dela? No caso ela fala, eu fui enviada pelo pai dela, né? Que é o pai adotivo dela, já que os pais dela provavelmente morreram num massacre lá na terra dela, onde as coisas são muito perigosas. E ela foi adotada pelo Gidem Offener. Se você deseja se desafiar o Godric, eu pedi a você de me chamar. Os vingos ficam felizes com o seu dedo e um certo pai me permitiu a liderar a luta. Seria visualmente linda uma luta entre a Malenia e a Dança Arena no Vale Boreal ou a Malenia contra a Sister Freed? Seria interessante. Eu acho que a Malenia seria porque ela é roubada com um roubo de vida, né? Gente, ó, eu tenho a arma aqui, eu tenho a Stock, que eu posso estar fortalecendo. Mas eu também tenho um Chicote, se vocês quiserem me ver sofrer... Ah, o Ixi, eu quero que você sofra. Joga de Chicote. É uma opção também, se vocês quiserem. Então eu vou deixar aí vocês pensarem. Eu upo a minha arma atual, continuo com ela. Ou vou de Chicote. Tem Estrela da Manhã também. Mas eu acho meio mesmo, se vocês quiserem. Essas são as opções. Tem a Garra. Tem a Garra, ó. A Garra, o Chicote, a Estrela da Manhã e o Stock que tá comigo. As outras não são... não vou pra elas. Qual que vocês preferem aí? A Garra, o Stock e a Estrela da Manhã. O Chicote tem essas quatro. Acho que vale a pena um PlayStation 5. Eu tava muito esperançoso. Vai todo mundo de Chicote, então eu também vou fortalecer o Chicote, gente. Vocês querem que eu sofra, né? Tá bom, então. Ai, porque não sei o que que os inscritos no próximo de mim. Eu vou de Chicote. Ah, eu vou de Chicote. Se vocês querem Chicote, então eu vou de Chicote. Tá bom, então. Chicote mais quatro. Capuz do Culpado. Obrigado, vou usar esse Capuz pra... Pra... Pra ficar mais ruim. Ó, ó, agora eu sou culpado. Vamos. Simbora. Vamos ver a apresentação. Queimou até a bunda da mulher aqui. Vamos ver o Godric. Eu acho, gente, desculpa, mas a apresentação do Godric é uma das melhores. Zueira. Minha matéria predileta na escola? Chuta! História. Ah, criei a conta agora há pouco. Poxa, eu só vou te chamar de novo pra gente enfrentar o... Outro personagens. Bem... Eu mantenho vocês juntos e a gente vai lá pegar a runa do Godric. Beleza? Pobre Imaculada. Pobre Imaculada. Brincando de Lorde. Eu sou um Lorde. Você respeita a Imaculada. Você respeita a Imaculada. Eu sou um Lorde de todos os que você tem. Estou batendo nele com a calcinha. Vamos ver se a magia está atirando mais. Vamos dar crítica com isso aqui, velho. Calma, mulher. Não morre, não. Calma. Você é muito... Belíssima pra morrer. Olha essa trilha sonora. Essa semana vai sair vídeo, tá, gente? Das melhores trilhas sonoras. Talvez amanhã. Não sei. Vou selecionar as dez melhores. Agora, prestem atenção. Pobre derrotando dois semideus que eu sinto. Boa noite, Smoke. Esse é o momento que eu digo pra vocês. Onde o Godric... Que eu evidencio que o Godric quer chegar aos pés dos outros semideuses. Olha a fala dele. Ah, o verdadeiro de dragões... Corte-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Vá! Vem cá! Não, não. Eu sou o teu, de tudo que é feito por você. E um dia... você vai me matar. Eu vou te matar. É isso, pessoal. Vamos dançar no corpo dele. Lembrança do Godric. Até mais, Nezuko. Até mais, Nezuko. Até mais, Nefilux. Nefilux. Nefilux, né? Depois vai lá ativar a runa dele. Wish, qual o level máximo do co-op? Cara, eu não sei. Eu acho que ele nivela, né? Então eu posso chamar gente de nível alto. Não tem problema. Mano, quando eu vi os primeiros devs de Elden Ring 2021, eu achava que ele seria o boss mais fora do jogo. Eles deixaram esse gostinho, né? De que ele fosse um boss muito poderoso. Pelos trailers e tudo mais. Mas eles foram muito espertos. Eles ocultaram muita coisa. Fui muito esperto. Fui muito esperto. Vai falar que não. Que... Que forespoken. Tá. Eu chamo ele de patético. O patético sou eu. O cara ficou puto. O cara ficou puto. É, sinta minha ira maldita, né? Mas na hora de tá ali pra invocar pra você vir aqui e dar um cacete nele, você não mexe um dedo, né? Essa funha. Essa funha. Ele era realmente muito feio, mas você também não é muito bonito não, viu? Você também não é muito bonito não. Não dá vontade de matar, não dá? Dá vontade, gente. Não dá vontade de matar? Dá vontade. Nada de bom pra comprar aqui, seu. Nada de bom. O que você tá... Pra quê? O que eu vou comprar aqui? Eu te mato. Você... Me respeita, seu Kengo. Oi, moço. Lembra de mim? Você me humilhou agora há pouco. Opa. Lembra de mim? Trouxe amigos. Eu vou bater pro chicote, querido. Vai. Trabalha pra mim, vagabundo. Vai. Peste. Me serve, vadia. Vamos. Vamos. Me serve. Vamos. Na bunda. Toma. Opa. Opa. Trabalha pra mim, vagabundo. Vai. Calma. Tava brincando. Nossa. Pode nem brincar mais. Já tá me cancelando. Toma. Vai. Me serve. Só a dona. Vamos. Bora. Vezinho. Cadê o dragão? Tá ali. Vamos lá. Submetam-se à minha vontade. Submetam-se. 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 Puta que pariu. Submetam-se mais não, moça. Vai. Trabalha pra mim. Você pensa que você é, hein? Calma. Vem. Ó. Coitado. Vamos. Trabalha. Trabalha. Puxa. Quem que tá me atacando aqui? Mosquito. Sempre tem um mosquito chato. Dragão tá botando fogo na água. Isso sim, é. Venha. Venha. É. Calma na boca. Calma. Tô acertando zero golpes nele, né? Ah, dessa vez não. O dragão. Claramente eu sou o que dá mais dano nele, né? Cuidado. Com a curada. Morreu. Ficou com Deus, o dragão. Ficou com Deus, gente. Coração de dragão. Vamos. Ficou com Deus, gente. Vamos trabalhar. Então trabalha mais. Trabalha. Trabalha você também. Vamos. Trabalha. 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 Também vai trabalhar. Vamos. Trabalha. Trabalha. Isso. Bom dia, moça. Vamos trabalhar? Ah, ele solta fogo. Ele é desses? Pior que ali. Pena maciota. Ninguém vai me ver. Oi, gente. Tudo bom? Calma, calma, moço. Calma. Primeira vez que eu passei aqui eu pensei que esses bichos iam me atacar, sabia? A gente tem que ajudar uma pessoinha aqui, ó. A minha personagem é tipo aqueles personagens que deu pra ela poder, ela se acha, sabe? É a mesma coisa. Oi, moço. Olá. Oh, meu estômago. Eu sou Alexander. Você disse que não era o Ivo. Você está preso, né? Se eu fizesse um regiminho, parece que eu come tanta carne apodrecida. Não teria ficado assim. Vou ajudar. Apenas me dê um bom espalho e eu vou pôr. Não se desligue. Dê tudo, Isaac. Não tem como bater com uma coisa bem grande. Vai. E aí? Gostou? Vai me servir? Agora? Você é meu... Isso. Sua senhora. Isso mesmo. Minha senhora... Sua senhora. Não, livre você não está. Agora você é meu. Agora você é meu. Agora você é meu. Você é meu servo. Você me dá uma carne. Eu sou vegana. E vou lá depois, tá? Boa sorte. Você vai me ajudar no... Na luta. Bom dia, Eleanor dos Espinhos. Então você é o fodão que quer... Opa! Opa, moço. Que isso? Você não vai me vencer. Sou muito mais forte por você. E estou tirando zero de dano de vocês, que é incrível, né? Então, né, gente? Aqui. Eita, agora travou um pouco, hein? Cadê a... A uva. Tá chovendo, moça. Bem, pessoal, é isso. Eu não vou abordar a Ieta agora. A gente vai falar dela sobre o próximo no próximo vídeo. Dar continuada a quest do Iura. E também passar ali mais pra parte da Raya Lucária. Talvez no próximo vídeo a gente não vá pra Raya Lucária ainda. A gente vai pegar aquele dragão que tem ali na parte inferior do mapa. A gente vai lá na parte dos albináuricos também, que é bem interessante. Algumas cavernas. E a gente vai fazer esse percurso na quinta-feira. E pegar um pouquinho mais de lore naquela parte ali dos... Do Ladrão do Fogo e tudo mais. A gente ainda vai voltar em engraving algumas coisas pendentes em relação a Selen, por exemplo. Mas, por enquanto, é isso. Tá bom? Tchau.